Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, esse é o Nerd React, eu sou ele, então você que não vai ser bem-vindos, já deixa o like, compartilha, se inscreve e ativa o sininho em Borá, rumo a 19k, já estamos com 18 mil, chegando aos 8 mil e 800, Borá galera, desculpa o cenário improvisado, mas estou na casa dos meus avós, no sítio aqui, mas mano, Marquinhos, lançação, não tem como reagir, não tem, Borá Marquinhos, e ainda de quem? Juta Okotsu, Jujutsu Kaisen, rainha das maldições, mano, cê, Borá, Marquinhos, Fit, Ani, olha a participação aí, só Borá, a opção do Marquinhos, mano, já dá aquele like brabo, Borá, se inscreve aí no canal secundário também, o William Nimes, que em outubro aí, já lancei react de Boku no Hero, já lancei react de Spy Family, já tem de Borutinho toda semana, além de Bleach, Mob Psycho, Chase O'Man, vai ter uma porrada de coisa no canal secundário, me sigam nas redes sociais, arroba nerdreactoficial, tanto no Instagram, como no TikTok, Borá, mano, eu vou gravar improvisado aqui mesmo, nos meus avós, porque mano, não vou esperar até chegar em casa, só amanhã, pra gravar Marquinhos, mano, lançou agora, tem que gravar agora, mano, cê é louco, vou ver se eu consigo postar ainda hoje, à noite, à noite de segunda-feira, Borá pro som, mano, sem zoeira, eu vi esse filme umas 4, 5 vezes, mano, cê é louco, Borá pro vídeo, e Roda Vinha! E aí, galera, é só bora lá, 1, 2, 3 e play! Vamos só o arzinho, vamos lá! Nossa, vai tocar, hein? Vai tocar no coração! Anny, Ana, caramba! Anny, que voz! Olha isso! Mano, eu chorei no final do filme, toda vez eu choro. Olha isso! Nossa, vai sair aqui! Ah, não cheguei perto de mim! Não deixe, aquele dia comigo andar! Não toque a manhosa! Como vai se machucar? Ah, eu já tentei, ah, não feri ninguém, mas é limites que eu poderia salvar! E pra isso, eu não posso responder, quando cê me questionou? E é por isso que eu vou, muitos sonhos só causam dor, mas essa história não distorça. A violinha estranha, mano, que bonita! Me empreste sua força. Meu amor, eu sei que eu te amo, isso é igual. O amor é a pior, 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 é a pior. Foi a primeira vez que chamei rica, vontade própria. Então, rica chance, você não me amaldiçoou. Prometo que vou viver para livrar você de mim. Aí você não me amaldiçoou. Vem lá! Proteger e tá agindo assim Você não vai tirar Uma rica-chan de pino Essa mulher, ela me salvou Tá tchá como uma borboleta Mas tem alguém rica-chan Que minha fúria encendeia Eu odeio esse homem E tão rica tão bem eu tenho Eu acho que você não tem noção Que a minha rainha Pode fazer qualquer coisa Todos, ouçam Eu acho que você não tem noção Eu acho que você não tem noção Eu acho que você não tem noção Nossa 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 Eu ainda não me perdoei Eu ainda não me perdoei Valeu cada tempo contigo a mais Tanto que eu te causei Acho que eu amo amor demais Nossa Meu Deus do céu Que que foi isso Mano Sem pa... Mano Sem palavras Sem palavras Marquinhos e Anny Mandaram bem demais Não tem o que falar mano Você é louco Mano assim como O filme Assim como Jujutsu Principalmente o filme Essa música Zero defeitos Toda emoção do Yuta A relação conturbada dele Envolvendo a Anny E se tem palavras mais benditas E mais verdadeiras do Jujutsu Que o amor é a maior maldição Galera Não tem palavra mais absoluta Que essa galera Veio que É algo Quase com uma certeza absoluta Tá ligado Mas é isso galera Se for gostar do vídeo Já deixa que like e participe Mano não sei o que falar mano Marquinhos brabo mano Mano Marquinhos não erra mano Marquinhos O cara é Mano o cara é mito demais O cara não lança um som Que não Que não vira uma obra de arte Mano Você é louco Comecei mais tocante Mano Essa Anny Olha isso mano Essa Anny canta bem pra caramba mano Você é louco Como que eu não tenho mais destaque Caramba mano Não tem o que falar Não tem o que falar Bravo demais Se você gostar do vídeo já deixa que like Compartilha e se inscreve E ativa o sininho mano Arrepida demais mano Você é louco que é isso E falou Tchau 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 Tchau